Desenhar Acho que desenhar foi das primeiras coisas que eu me lembro de fazer. Eu na altura não escolhi uma carreira, não escolhi uma licenciatura, mas escolhi uma vida simples perto do mar. Era isso que eu queria. O mar e a natureza sempre foram parte integrante na minha vida, na minha maneira de estar e fizeram parte da minha identidade. Eu sempre precisei da natureza e do mar para estar equilibrada. O mar é o meu grande pilar. É ele que vou buscar forças quando preciso. Foi por causa do mar que eu vim para Peniche. Comecei a desenhar coisas ligadas ao mar e obviamente que isso condicionou todas as minhas outras escolhas. Através dos meus personagens acabo por me transparecer. Quando eu estou numa altura mais de introspecção, de procura, acabo por desenhar mais o Bolívar, que é o crente. Aquele que busca, aquele que procura no mundo, as respostas para si. E há muita gente que pergunta isto. Mas porquê que desenhas a surfista sem olhos, sem identidade, sem tatuagens, sem simbologia de maior? E o Bolívar com tanta coisa no corpo e com tantos olhos. Porquê é isto? Porque o Bolívar precisa de buscar para encontrar e a surfista já encontrou. Faz parte da natureza, é um ser natural. Aplausos 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 O problema das sociedades é que nós vivemos a pensar no amanhã. Então é sempre para amanhã. Ontem pensaste que era hoje, hoje pensaste que é amanhã. Estás sempre para adiar a felicidade para um momento melhor, mas a felicidade é agora. Não precisas de aplausos, ou pelo menos não devias ter a necessidade de aprovação de outras pessoas para sentir que estás no bom caminho. E hoje em dia é isso que acontece. Não te constróis, deixas que os outros te construam. Não tenho muito trabalho para ser vista em Portugal. Ou seja, já fiz algumas parcerias com algumas marcas internacionais de surfwear. Tenho algumas parcerias agora com algumas marcas brasileiras também para ser para o ano. Tenho algumas publicações no Japão. Estive agora na Antwerpia numa surf shop, uma exposição a solo. E tenho o meu trabalho noutra loja em Hamburgo. Portanto, tenho a minha loja online. Portanto, eu consigo viver com o meu trabalho. Dependendo da altura do ano, trabalho mais ou menos. Eu sempre tive esta parte mais espiritual do mar. Eu aprendo no mar e canalizo através do desenho. E o surf mais clássico, o surf com história, é muito mais autêntico do que esta indústria toda que foi criada à volta de um desporto. Para mim, o surf não é um desporto. Se eu quiser fazer desporto, vou correr. Muita gente diz que eu não dou valor ao meu trabalho porque vendo ao desbarato. Mas eu prefiro que muita gente, as pessoas que realmente gostam do meu trabalho, possam avá-lo do que estar a pedir um valor absurdo ou estar a condicionar que só as pessoas com dinheiro é que possam ter acesso ao meu trabalho. Não faz sentido. Mas acho que é justo as pessoas poderem, gostam, levam. E assim levam um bocado de mim. É fixe poder espalhar-me pelo mundo de alguma maneira. A CIDADE NO BRASIL